Oi pessoas do mundo, pra você que não me conhece, meu nome é Marcela Ribeiro e hoje a gente vai na quinta praia aqui em Morro de São Paulo, então bora pro vídeo, roda a vinheta! Gente, vocês lembram que eu não consegui chegar na quinta praia porque era longe e tudo mais, que eu ia alugar uma bicicleta pra poder chegar lá? Então pronto, aluguei, duas horas, foram 40 reais e aí a gente vai andar de bicicleta hoje. Gente, tô andando de bicicleta, hein? Tô andando de bicicleta e a gente vai chegar nessa quinta praia, então bora comigo, não dá pra eu gravar muito porque tô fazendo uma gambiarra aqui, não sei nem se vocês estão ouvindo e é isso, bora com a gente! Gente, e olha essa vista aí! Tô morrendo! Vocês já sabem que eu sou sedentária, a gente tá na quarta praia, já passamos a terceira e agora vamos que vamos! É pedalada, viu? A perna chega fica doce! Mas pedalar com essa vista aqui, hein galera? Quem que é? Todo mundo, né? Que é isso! Muito legal! A gente tem uma galera aí fazendo caminho, tá vendo? Eu tô morrendo, minhas pernas já estão vendo muito e a gente não chegou nem perto da quinta praia. Lembra aquele resort, gente? Tá ali nas barraquinhas brancas? Então... Ai, minha nossa senhora, eu vou cair! Então, ele tá ali! E aí, agora, a partir de agora, pra frente é mais ou menos o que eu não conheço. Tô morta! Já pode voltar? Gente de Deus, sério! No que que eu fui me meter? Não dou conta dessas coisas não! Muito fitness! Ai, tô morrendo! E olha essa vista! Não, a vista compensa, mas eu tô morrendo, sério! Não tô dando conta! Gente, lembra do mangue que eu falei que ia ter que passar pra chegar na quinta praia? Então, são aquelas arvorezinhas ali. Estamos chegando lá, graças a Deus! Eu quero sentar, tomar um banho de mar agora, tomar água pra depois voltar. Seguimos! Seguimos fortando a luta aqui! Mas é um passeio muito gostoso, vale muito a pena! Aí, gente, a maré chega até aqui. Aí, isso aqui fica por água, gente, no mangue. Ai, aqui é mais tranquilo, porque aqui tem sombra. Ó! Galera, que massa! Muito diferente, né? Esse passeio, eu amei, sério! Caraca, muito bom, doido! Faço esse passeio, sério, de bicicleta, vale muito a pena! Bora, gente, bora! E, finalmente, cheguei na quinta praia, gente. Saí ali do mangue, ó! Aí, a quinta praia é essa aqui. Aí, depois dessa praia, tem a última praia, que é a praia do encanto, que eles chamam aqui. E olha o que que tem aqui, gente! Desconvertindo de hoje, cavalinhos! Cavalinhos! Olha que lindo! Olha! Cheio de cavalinho aqui. Muito lindo, né? E ali, ó, é o mangue. O vento tava muito forte, tive um problema de áudio aí, mas eu tava falando que a praia ia até lá no final, só que eu tava morta, eu não conseguia ir até o final. Eu só fui no início aí da quinta praia, porque eu já tinha andado bastante. E eu tava falando que promessa feita, promessa cumprida, prometi no outro vídeo que iria chegar na quinta praia e cheguei e mostrei tudo pra vocês. Gente, então, já tô indo embora porque o tempo, ó, ó o tempo, ó, fechando. Então, eu fiquei aqui super pouco, só deu pra tirar umas fotos e pra ir embora. Eu não fui até lá na frente porque, gente, eu tô morta. A realidade é bem essa, eu não sei se será com vocês. Aí, aqui, ó, a maré tá baixando, ela tá indo lá pro fundão, tá vendo onde tá quebrando a onda? Isso aqui depois, gente, vem tudo aqui, até onde eu tô, cobre tudo de água. Mas, já vou embora, por quê? Porque não pode subir a maré e também porque, ó o tempo, nós vamos pegar uma chuva, eu acho. Então, bora nós, voltar. E só deu tempo de passar pelo mangue, galera, olha isso aqui. Olha isso aqui, doido. Fechou do nada, do nada. E agora a gente tem que voltar. Bora, não vou filmar. Quando eu chegar lá, eu mostro pra vocês e é isso. Galera, e choveu, fez sol, fez chuva, choveu, sol, chuva, tchau. E eu cheguei na segunda praia e esqueci de mostrar pra vocês que foi uma loucura. Eu fiquei totalmente molhada, mas valeu a pena. E eu esqueci de finalizar o vídeo pra vocês, a realidade foi essa. Eu cheguei aqui na segunda praia, sentei, descansei minhas pernas, porque simplesmente foram sete quilômetros de ida e sete quilômetros de volta, babado, confusão e gritaria. E um vento, assim, ó, e uma chuva torrencial. Mas estou aqui, galera, para contar essa história pra vocês. Foi super divertido. Se você vier aqui em Morro de São Paulo, já faz esse passeio que valeu demais, gente. Foram 40 reais, né, mais bem gastos aí da minha vida. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, de conhecer comigo a Quinta Praia, que foi uma coisa que eu prometi e cumpri, tá, queridos? Então, ou seja, sempre que eu prometo, eu vou lá e, ó, entendeu? Cumpro mesmo. E é isso, galera. Se você tá aqui até agora, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e ativa o sininho nas notificações pra você não perder nenhum vídeo. Um beijo, tchau!